Eu venho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Como o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Um, dois, um, dois, um, dois Arpejo 4 Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro